que é no campo da zona do Machaqueno, no segundo bairro. Faço a isto, nós tivemos o encontro na quarta-feira, passado dia 4, e chegamos a esta conclusão. A primeira-feira vai acontecer no dia 25 de maio, para podermos desposicionar este maior problema que nós temos. Foi uma maneira conjunta que nós tivemos com os vendedores ambulantes. Eu recordo que uma das questões que foi avançada logo no manifesto é que era criar condições para os vendedores de rua. Houve algum momento tentativas de colocá-los no Mercado de Fai, depois não chegou a acontecer. Neste momento, o que é que está dificultada para que esses senhores voltem ao Mercado de Fai? Eu penso que no debate que tivemos, o maior encontro, a maior dificuldade que nós encontrámos foi porque estávamos nunca em desculpas, e, sendo assim, o Mercado de Fai, com todos os esforços que o Conselho Municipal fez, não foi possível sanearmos a principal dificuldade que há lá, que é a maior concentração de águas. Isso tudo fez com que alguns ambulantes desçam sair do local para os mercados adjacentes, que é o Mercado Paranão, se encontrar também na obra deste momento, o Mercado Central Paranão. Encontra-se no processo de representação, a colocação de novos passeios, e, faça isto, estamos a verificar a força dos nossos concidadores para a zona da cidade. Mas, de acordo com o que eu teria dito anteriormente, depois do nosso trabalho, de encontro, que nós estamos a efetuar com os próprios governadores, chegamos a essa conclusão de que, a partir das feiras semanais, eles voltarão para os seus lugares. Nesse momento, nós, como Conselho Municipal, estamos a fazer também um trabalho de atualhamento. Fizemos algumas descargas de área no Mercado de Paranão, no Mercado de Bananeira. Este Mercado de Bananeira é um mercado novo que está a querer ser implantado, que é junto à linha do Três Fios, onde se encontra o Mercado de Carvão. Nós, nesse momento, estamos a fazer uma apeliação para podermos estendermos a estes nossos concidadãos para votarem para aqueles lugares mais seguros e menos chatosos. Mas, acha que esta ideia vai ser possível em caso deles ligarem, portanto, irem para locais apropriados? Qual vai ser a posição do Conselho Municipal? Bom, a nossa posição continua a ser o diálogo que estamos a fazer com eles. Eu penso que, até agora, não há remetência, porque, da conversa que tivemos, chegamos a essa conclusão de que eles irão para Três Fios e, semanalmente, irão para Três Fios. Foi esta a conclusão que chegamos. Muito.